Bem-vindo à apresentação ao DreamStation, sistema de terapia do sono da Philips Respironics. Preparar o seu aparelho será bem rápido. Seu sistema acompanha um filtro de pólen reutilizável e um filtro opcional ultra fino. Se você utilizar os dois, coloque o filtro opcional embaixo do reutilizável e encaixe-os. Para instalar seu filtro de pólen, levante a tampa de acesso ao filtro. Coloque os filtros no sistema e feche a tampa. Se estiver usando o umidificador opcional, apenas conecte-o ao DreamStation. Para acessar a câmara de umidificação, empurre a trava no sentido do sistema e ao mesmo tempo levante a tampa, abrindo-o completamente. Encha o tanque com água destilada até a linha máxima, todas as noites antes de dormir. Coloque o tanque de água no sistema e feche-o. Conecte uma ponta do tubo flexível ou aquecido ao sistema. Neste ponto, usamos o tubo aquecido. Conecte a outra ponta do tubo na sua máscara. Para iniciar, ligue a ponta verde do cabo de alimentação AC na entrada verde na lateral do aparelho. O plugue se encaixa a uma tomada convencional de parede. Quando o sistema ligar, você verá o logo da Philips Respironics e a tela inicial. Você está pronto para iniciar o seu tratamento. Inovação e você! Philips Respironics Philips Respironics